Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Felipelli. Tá bom, Milton? Tudo bem? Já pronto para darmos sequência ao nosso trabalho iniciado no programa anterior. Pela oportunidade de desejar aos nossos amigos ouvintes e também espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre. Falamos no programa anterior sobre os 150 anos do livro O Céu e Inferno e prometemos aos nossos amigos que daríamos hoje continuidade na abordagem desse tema. Naquele programa falamos da primeira parte e hoje vamos falar da segunda parte do livro O Céu e Inferno. É isso mesmo, Sr. Milton? É isso mesmo. Aproveito para fazer a seguinte pergunta aos nossos ouvintes e espectadores. Você teve oportunidade de ler aquela parte do Código Penal da Vida Futura? Porque nós falamos e estimulamos para isso. se teve, vai notar que o que nós vamos abordar hoje tem uma relação muito estreita com aquela parte do livro. Lembrar-se que o livro foi escrito por Allan Kardec e foi publicado no ano de 1865 na cidade de Paris, na França, e o propósito de Allan Kardec é dar continuidade àquele estudo, digamos, da teologia espírita, visto que ele está fazendo uma comparação ou interpretação do Espiritismo com as configurações do Catolicismo sobre o céu, o inferno e o purgatório. Lembrando então que agora em 2015 completamos 150 anos. Nessa segunda parte, Milton, Kardec procurou trazer, porque Kardec fazia lá na Sociedade Espírita de Paris, evocação de Espíritos. Convidava alguns Espíritos que se manifestassem para mostrar lá as suas angústias, a sua condição, de modo geral, após o retorno à pátria espiritual. E é interessante que Kardec teve o cuidado de convidar Espíritos de todos os níveis de conhecimento, porque é um engano, e Kardec fala isso, né, de a gente imaginar que a gente só pode aprender com o Espírito elevado. Às vezes a gente pode aprender com o Espírito que também não tenha muito esclarecimento, né, Milton? E até com os Espíritos maus. É, porque a gente vai tirando a experiência deles e vendo o que acontece, sobretudo depois no estado de erraticidade, né? É, o Espírito faz sempre uma reflexão sobre a vida, sobre o que ele havia se proposto realizar, aquilo que fez, o que deixou de fazer, por que isso ocorreu, a relação com os outros Espíritos. É uma coisa muito interessante. Eu vou pedir a você, me dê a oportunidade, só dizer o seguinte, quando o Espírito desencarna, dependendo da sua situação, ele vai reencontrar-se com muitos Espíritos que ele conheceu. Nessa quantidade tem misturado os Espíritos amigos, os neutros, os indiferentes, aqueles Espíritos amigos verdadeiramente, adversários, obsessores, é uma coisa a se analisar com bastante cuidado. É, precisa, vai se analisar mesmo. Porque vai saber a intenção desses Espíritos, né, Milton, o que ocorre realmente. Nós temos tido algumas experiências, além das leituras, evidente, em nossa casa, nesse trabalho de evocação que fazemos, algumas experiências bastante significativas, de ensinamentos trazidos por Espíritos, e também de diversos níveis de conhecimento, na sua maioria ainda Espíritos sem muita evolução, mas que de alguma forma trazem em si algumas questões que servem para a gente tomar conhecimento da realidade do mundo espiritual. E do ponto de vista técnico, ocorreu o seguinte, a Sociedade de Estudos Espíritas da cidade de Paris, a Société, como chamava Kardec, ela tinha diversos médiums. Há mesmo registro de que transitavam ali, pelas suas dependências, cerca de 70 médiums, que serviram muitos ao trabalho de Allan Kardec. E, na evocação, Kardec tomava o cuidado de aplicar a técnica, o método, é melhor falar assim, bem apropriado. A primeira é você evocar declaradamente o Espírito, isto é, denominando. E a outra ele evocava só pensando no Espírito. Só pensando no Espírito. Então existem essas duas formas. E, no caso de Espíritos que vão fazer o depoimento do passamento, da transição, do momento da morte, da sua situação que ele ficava e logo a seguir, ele usou o seguinte método. Evocar alguns imediatamente após a desencarnação, outros dando um certo tempo de uma semana e assim por diante. Então, o que está, dos 17 tipos colocados aqui na segunda parte do livro, que trata do passamento desse momento, porque os outros são de outras condições, então nós temos aqui um universo muito interessante. Muito interessante. Então, o primeiro capítulo da segunda parte é o passamento, a passagem, com algumas traduções usam esse termo. O Milton, então a gente sabe, do modo geral, que nesse momento o Espírito, o passamento se segue de uma perturbação, que ela pode demorar mais ou menos. Aí você falou, às vezes ele evocava no momento, inclusive, que estava se realizando o velório, em outras vezes mais à frente. Então, o tempo da chamada perturbação não é uma regra geral. Para alguns Espíritos pode demorar mais, para outros menos, mas todos passam um pouquinho por esse momento, por esse período. Exatamente. É o inverso de quando o Espírito vai reencarnar. Como, aqui no caso, o Espírito vai soltando-se fluidicamente do corpo físico, através do perispírito, alguns são, esse deslocamento é rápido, e outros demoram, dependendo do agarramento do Espírito, às coisas do mundo material. Isso depende sempre dessa situação. O Espírito, ele está muito agarrado à matéria, ou é indiferente, ou ele é desprendido. Esses três momentos revelam esse grau de dificuldade. Então, você está falando algo aí que é muito importante, e às vezes a gente não se dá conta do quanto isso é importante. Aí você falou que depende do grau do Espírito, e esse grau está relacionado diretamente com a densidade do perispírito, não está? Claro. Quanto mais evoluído é o Espírito, menos densa é o perispírito, não é isso? Então, talvez possa ser essa densidade menor que dê ao Espírito mais facilidade para esse desligamento. Com certeza, é exatamente assim que funciona. Interessante, não é? Muito. É, a doutrina do Espírito, a Kardec falava para a gente pensar, não é? O que nós não falamos no programa anterior, nós precisamos aprender a nos preparar para o momento da nossa partida. Nós temos que entender que a morte é um fenômeno natural. Quanto mais nós nos prepararmos, menos nós vamos sofrer. Parece lógico isso, não é? Então, olha, aqui tem os dois primeiros que ele coloca, o M. Samson e o Jobar, foram pertencentes aí, eram representantes lá da sociedade. Eram médios, não é? Médios. Então, podemos ler um pouco aí do Samson. Leia para você. Centro e, daqui dessa, peraí, só um segundo. Não vai dar. Vamos lá. Ele faz todo, ele faz toda uma, uma série de considerações com relação ao senhor Samson, que era antigo membro da Sociedade Espírita de Paris e morreu no dia 21 de abril de 1862, depois de um ano de cruéis sofrimentos físicos, né? Prevendo seu fim, havia dirigido ao presidente da Sociedade Espírita uma carta contendo o seguinte conteúdo. Em caso de surpresa pela desagregação de minha alma e do meu corpo, tenho a honra de vos lembrar de um pedido que já fiz há cerca de um ano. É o de evocar o meu espírito o mais imediatamente possível e o mais frequentemente que julgares oportuno a fim de que membro bastante inútil de nossa sociedade durante minha presença na Terra, possa vir-lhes para alguma coisa além túmulo, dar-lhes os meios de estudarem fase por fase em suas evocações. E aí segue a carta do senhor Samson, pedindo para Kardec evocá-lo logo em seguida do seu passamento, né? É, só lembrar que ele usa essa expressão que era inútil... Ele achava, né? Mas na verdade ele contribuiu bastante, foi um membro ativo, né? Aí a evocação... E aí o espírito vem ao vosso chamado para cumprir minha promessa. Aí na sequência, meu caro senhor Samson... E aí o Kardec falando com ele. Kardec conversando. Nos fazemos um dever e um prazer evocar-vos o mais cedo possível depois de vossa morte, assim como desejastes, né? Foi uma graça especial de Deus que permitiu ao meu espírito comunicar-se. Agradeço-vos pela vossa boa vontade, mas estou fraco e tremo. Isso aí é o espírito falando, o senhor Samson. Por quê? Porque ele é um espírito mediano, digamos, é melhor falar assim, e ele, você viu que ele desencarnou sofrendo uma enfermidade séria. Um ano, ficou um ano aqui, conforme o relato. É frágil, né? Então o espírito ainda estava no processo da imaginação, ressentindo-se das influências da desembaração. Do corpo físico ainda. Então ele continua. O Kardec está perguntando para ele comparar a situação dele do momento e dois dias atrás que ele ainda estava encarnado. Minha posição é bem feliz, porque não sinto mais nada das minhas antigas dores. Estou regenerado e restabelecido como novo, como dizeis entre vós. A transição da vida terrestre para a vida dos espíritos me foi, de início, incompreensível, porque algumas vezes ficamos dias para recobrarmos a nossa lucidez. Interessante, né? Claro. Por vezes ficamos dias. Mas antes de morrer, fiz uma prece a Deus para pedir-lhe o poder de falar àqueles que amo, e Deus me escutou. Veja que interessante, né? É a crença dele que era assim que recebia esse apoio, né? Aí segue Kardec continuando nas suas perguntas. Ao cabo de quanto tempo recobrastes a lucidez de vossas ideias? E aí a resposta, ao cabo de oito horas. Deus, repito-vos, deu-me uma prova de sua bondade, julgou-me bastante digno, e não saberei nunca agradecê-lhe o bastante. É interessante isso, né, Milton? Também por causa do tema que nós iremos abordar ainda em um dos nossos programas, que é com relação à cremação. Então é importante a gente perceber o tempo que o espírito ainda fica ligado e ressentindo-se dos acontecimentos da sua vida. Mais uma vez, reforçando aqui, que esse era um espírito que tinha um certo grau de... Conhecedor da doutrina espírita. Conhecedor do espiritismo mesmo, né, segundo os ensinamentos de Kardec, né? Isso. E o espírito a gente percebe aí que, no instante, é um período muito reduzido, que a gente pode considerar de oito horas para o nosso tempo, para um espírito, né, Milton? É tão relativo isso que ele ditou às oito horas, mas eu peço que ele não tinha noção de tempo. Depois que ele sai da matéria, às vinte e quatro horas não significa absolutamente nada. Os espíritos sentem dificuldade em... Mensurar. Em mensurar o tempo em relação à sua vida em estado de erraticidade. Milton, você acha por bem? Aqui fica a sugestão que o pessoal continue lendo. Tem mais alguma questão aqui que você acha importante a gente ressaltar? Não, só para mostrar esse início mesmo, porque muitas perguntas são feitas assim. O que acontece naquele momento em que o espírito se desprende do corpo? Como é que ele fica? As pessoas querem saber. Fica dependendo do seu grau de evolução. Ele pode estar até com conhecimento do que está se passando ali em seu derredor, né? Aqueles que têm alguma experiência nos trabalhos da desobsessão, da chamada desobsessão, têm, vamos dizer isso, com um pouco mais de clareza, porque o espírito relata ali as suas dores, as suas angústias, as suas dificuldades e fica um pouco mais fácil. Mas é difícil nós termos assim, nos trabalhos de desobsessão, um espírito desse nível. Que era um espírito que já tinha conhecimento da doutrina espírita, já um espírito que se desprendeu da martéria rapidamente, né? E retomou a sua caminhada, né? Como espírito, né, Milton? E olha, nós temos 17 modelos aqui apresentados por Kardec. No livro Céu e Inferno. No livro Céu e Inferno. Que nós pedimos a todos que leiam e releiam e estudem, porque vale a pena a gente tomar conhecimento do que é que nós vamos passar quando chegar o momento da nossa partida. É, vamos ver se a gente fica preparado. Muito bem. Depois entram os espíritos em condições medianas. Medianas. Kardec indicou aqui seis espíritos com os quais ele teve a oportunidade de conversar. e ele conversou aqui com o senhor José, José Bré, 192 aqui. No seu, né? É no meu, na verdade. O seu livro você ganhou de Kardec e irmãos, Milton? Não, esse aqui foi editado pela LAC, no ano de 1960. Não, não custa a gente perguntar. Você estuda o Espiritismo há tanto tempo que sabe Deus, né? Bem gostaria de... O senhor, qual que você mencionou, o senhor? É o José Bré. Deixa eu olhar aqui no meu índice. Estamos chegando ao final do nosso programa. Vamos ficar atento aqui, né, Milton? Mas eu acho que está sendo bastante quatro minutos. Então nós podemos desenvolver. Ele faleceu em 1840 e foi evocado na cidade de Bordeus por sua neta em 1862. Então ele apresenta... 22 anos depois. O homem honesto segundo Deus ou segundo Deus? Ah, esse, eu me lembro disso. Lembro disso. É muito interessante. Caro avô, o senhor pode dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos e dar-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? Por isso que nós devemos evocar para ele tomar tempo do que vai acontecer. E aí ele diz, tudo o que quiser, querida filha, eu expio a minha descrença. Esse expio sabe o que é, eu estou passando pela expiação. A minha descrença, porém, grande é a bondade de Deus que atende às circunstâncias. Sofro. Mas não como você poderia imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na Terra. É uma condição extremamente interessante, né, Milton? Então o espírito, quando ele é consciente, ele chega à conclusão de que ele passou por oportunidades grandes aqui de aprender coisas e não aproveitou o tempo. O tempo é para ser aproveitado. E ele sofre por não ter aproveitado o tempo. Esse é o sofrimento do espírito, né? É da consciência. Aí ela pergunta, como não empregou? Pois o senhor não viveu sempre honestamente? Olha, olhou o avô sobre o aspecto da honestidade. Aí ele responde, sim, no juízo dos homens. Mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E uma vez que desejo destruir-se, procurarei demonstrar-lhe a diferença. E aí ele vai dialogando com ela para mostrar como é que ele se encontra. Veja, o espiritismo é uma doutrina de sabedoria. Mostra como é que os espíritos ficam, conversam, quando estão nesse estado livre do corpo material. Aqueles que têm a felicidade de contar com um médium para a sua intermediação, aí pode obter resultados simplesmente notáveis nesse campo da aprendizagem. A leitura é interessante que no final ele fala lá, é bom perante os homens, mas não perante Deus, né? Claro, porque ele pode fazer a diferença, saber a diferença ali. É, então fica a sugestão. Na verdade, nós estamos chegando no fim e a gente pode abordar muito pouco das questões sobre esses espíritos. Mas é interessante que todos se movimentem, né? E olha, para facilitar a vida de todos, no site kardec.tv, você clica lá em livros, você pode baixar o livro Céu e Inferno gratuitamente, estudar, né? E matar a curiosidade sobre essas questões, né? Certo, seu Milton? Muito bem, estou fechando aqui o livro Céu e Inferno, agradecendo já a atenção de todos os ouvintes e espectadores. Na minha parte, a saudação final é de que os bons espíritos possam nos auxiliar. Aos nossos amigos, lembramos que as nossas palestras da Sociedade Espírita Francisco de Assis são transmitidas ao vivo todas as sextas-feiras, a partir das 19h30. Nós convidamos a você, que gosta de ter informações e conhecimentos relacionados à doutrina, convidamos que assista a nossas palestras. A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho